Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. A professora Cleide veio trazer para vocês, na aula de matemática, uma sequência numérica. E nós iremos aprender nessa sequência numérica o antecessor e o sucessor. Mas, professora, o que é isso? Vejam só, alunos, quando a professora disser antecessor, ela está querendo dizer que o número vem antes, vem primeiro. E quando a professora disser sucessor, a professora está dizendo que o número vem depois. Para entendermos este conceito, vamos olhar um exemplo prático de uma fila. Vejam só. Então, nós temos uma fila. Nesta fila, nós temos o Cebolinha. E a professora gostaria de saber quem está antes do Cebolinha. A Mônica. Então, nós iremos dizer que a Mônica é o antecessor do Cebolinha. E agora, quem vem depois do Cebolinha? É o Cascão. Então, nós iremos dizer que o Cascão é o sucessor do Cebolinha. Ah, professora, então nós podemos dizer que o Cebolinha está entre a Mônica e o Cascão? Isso mesmo, estudantes. Parabéns para vocês. E agora, nós podemos também levar este exemplo para os números. Vejam só. É como se os números tivessem vizinhos. É como nós, que também temos vizinhos. Então, veja só. Eu tenho o número 6. Quem será os vizinhos do número 6? Para isto, nós iremos então olhar na nossa reta numérica. Veja só. Quem vem antes do número 6? Veja, é o número 5. Então, nós iremos dizer que o 5, ele é o antecessor do 6. Ele vem antes do 6. Agora, veja novamente em nossa reta numérica. Quem vem depois do 6? Quem mora depois do 6? É o número 7. Então, nós iremos dizer que o 7, ele é o sucessor do 6. Então, antecessor do 6, 5. E sucessor do 6, 7. Vamos agora olhar outro exemplo. O número 9. Quem são os vizinhos do número 9? Vamos olhar na nossa reta numérica. Quem é o vizinho que mora antes do número 9? Quem é o antecessor do 9? Vamos dizer então que o antecessor do 9 é o 8. Ah, professora, e agora quem vem depois do 9? Depois do 9, nós temos o 10, que é o sucessor do 9. Conseguem compreender, estudantes? Bem simples, não é verdade? Agora que a professora Cleide já sabe que vocês sabem tudo sobre antecessor e sucessor, eu gostaria que vocês fizessem a atividade lá do nosso roteiro de estudos da data de hoje. Mas, para isso, preste muita atenção na sequência numérica que nós deixamos como exemplo. Combinado? Tenho certeza que você vai conseguir. Um beijo para vocês e até a próxima.